Sim, isso é correto e dois empleados não estão suspendo, guardando a investigação com a termina. Me tenho compreendido que não vou confirmar a dor da gerência de Envy Elmar, de alunos capazes, então, a decisão de colocar um back naturalmente, não vai funcionar com outra função, e o que, se a passar, não tem maneira de compreender, porque a própria pessoa aqui não tem nada de fraude e caso aqui. Então, eu quero agora que está aqui, a salida na clã, eu quero que a gerência da turma, conjuntamente com o board, é a melhor decisão para passar a laboral, que é a Reina. O que é assim que eu tenho compreendido? Eu tenho compreendido que o alunos está aqui, agora está, nós estamos buscando cartas de primeira instância com nossos membros, um membro nos tem que chegar em suspensão e outro também é membro de Alvast, então, Basari, Becarta e Inanna, não soube com a gerência anterior, então, o diretor anterior, a violar o contrato colectivo vigente completamente. Então, ela quer assim aplicar artículo 6, se eu não te equivocar, a parte de isso, eu tenho artículo 39, tenho 43 que eu quero aplicar também, de caso não é assim que Inanna, de caso não é disputa, e nós, a diretiva, a saco uma conclusão com essa aqui, estava até uma violação total do contrato colectivo. Eu quero que a Basari, vocês também, um, quizás, portar a gerência, vocês já, e, se eu ouviu lá, dos mestres, pônei gente na Quebec, no Trabalho, e nós estamos contentos com essa aqui também, e essa é a nossa informação, e o diretor atual de Envy, Almar também, senhor Tico Coleman, que, para nós, está muito importante, é coisa que não, então, o que acontece? Agora, bom, mas tem gente que tem 6 lunas na casa, é uma tortura mental. Tem gente que prefere torturá-la físicamente, mas não mentalmente, mas é uma coisa que tem um trauma na cabeça, então, você tem uma incertidão constante, então, 6 lunas longas, não é uma tortura mental, e não são de 10 anos, é um peor inimigo, não. Mas, na final de contas, eu tenho que pensar, com a paz laboral, aqui da Reina, em Elmar, e eu tenho que pensar, o que é da Reina, em Elmar também? Sim, eu tenho que pensar, que eu tenho algumas coisas, com o mestre, eu vou deixar, e eu não vou informar debidamente do diretor também, que já, na outra vez, as coisas que acabam, para sobrar, eu vou deixar com a direita, o qual eu vou deixar, e atende o assunto, que não estava bem, durante o que eu estava, e gerente anterior, e diretor anterior, então, me avisar, que prudentemente, na outra vez, atendendo o assunto, que é o assunto, aqui.